Bom, continuando aqui, vamos na configuração para deixar a tela cheia, a imagem cheia. Vamos aqui no RetroArch, ele vai aparecer nessa tela aqui, Matrix, tem que ser verde preto, aqui temos um branquinho, Settings, Vídeo, Full Screen Mode On, Desliguei, Off, vamos deixar em On, aqui vamos testar com Off aqui, Aqui, você muda para o 16x9, que você deixa a tela cheia, certo? Agora vamos testar lá nos emuladores, vamos ver se funcionou, Final Burn, emulador Arcade, vamos lá. Vamos ver se foi, pode ir para a gente, Time to Hunt, foi, né? Time to Hunt. Selecção, Clame, Crack-O-Lore, Round 1. Vamos ver que tem outro remonador, se ele for aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.